O conteúdo que eu trago nesse vídeo é pura nostalgia, é uma volta no passado, porém com o perfume que ainda está entre nós. E completa até a divulgação desse vídeo 30 aninhos, ou seja, muita gente aí do outro lado já deve ter ouvido falar e até mesmo já deve ter usado. Olha que maravilha, como eu amo esse tipo de conteúdo aqui no meu canal. Então antes de tudo não esqueça de cravar seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo, tá bom? Então gente, esse perfume foi lançado em 1993, então em 2023 ele completou 30 aninhos entre nós. E entre várias notas ele tem pêssego, ele tem coco, ele tem mel, ele tem rosas, ele tem gardenha, ele tem cravo, ele tem lilás, ele tem patchouli e ele tem sândalo. E hoje quem está na Berlinda com muita nostalgia é um perfume que eu amo, maravilhoso, que eu tenho na minha coleção e que eu amo, 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 amo. E não faço questão nenhuma de tê-lo longe de mim, eu quero ele mais perto, mais perto, porque ele é um dos clássicos da minha coleção. Otomani, gente, esse perfume é um clássico dos clássicos, maravilhoso, perfumaço de 100ml. Ele é classificado como um eau de parfum e tem essa embalagem que eu acho linda, gente, maravilhosa. Muita gente diz que a embalagem dele é inspirada no chalimar. Não sei se isso é verdade, se isso se comprova, mas é uma embalagem que lembra sim, tá? Só que eu acho essa muito mais bonita, super diferente, maravilhosa e muito vintage, do jeitinho que eu gosto. Esse é um clássico, gente, da perfumaria. Esse perfume, eu tenho certeza que muita gente aí do outro lado já ouviu falar. E já usou também, porque na minha pele, Otomani é uma explosão de cravo, muito, muito cravo, adocicado por conta do mel. É um perfume quente, ao mesmo tempo amadeirado. Ele é um perfume noturno, ele é um perfume muito de chegar chegando. Ele não é um perfume que passa desapercebido, muito pelo contrário. Quem usa Otomani chega e toma conta do ambiente. Ele é um perfume que a gente pode até falar que ele é mal educado. Mas eu amo perfumes mal educados, aqueles que chegam chegando, que chamam a atenção. Então, na minha pele, o Otomani, ele é uma explosão de mel, cravo e o patchouli, que traz esse toque mais amadeirado para a fragrância. O tempo dele de fixação em mim, ultrapassa nove horas. E a projeção dele é de quase duas horas. É um perfume que chega chegando, é um perfume que deixa rastro, que chama a atenção e ele é muito, gente, muito vintage. Ele realmente é para quem gosta dessa proposta dos perfumes antigos, que chegam chegando e chamam a atenção. Então, mais um perfumaço que eu trago aqui nesse canal, que é um verdadeiro clássico da perfumaria internacional. Otomani, olha que maravilha. Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha amado esse vídeo. Fiquem com Deus e esse perfume você encontra em perfumarias espalhadas pelo Brasil. Tá bom? Então é isso. Tchau, tchau.